Pra fazer um bom café, não basta pó e água, não. Na realidade, tenho pra mim que um cafezinho especial relembra momentos especiais. Assim como tem aquela hora do café, a reunião com as amigas, comer um pão de queijo, uma torta, um doce. Lembra-se quando sua avó fazia um café da tarde? Olha, eu encontrei tudo isso aqui no Café Expedito com Coisas. Sabe por quê? Porque aqui você consegue lanchar de uma maneira muito saborosa e apreciar um lugar que traz afeto, aconchego. Por que não? Reunir os amigos, um happy hour, ou mesmo comemorar seu aniversário, uma data especial. Bom, como aqui é servido vários tipos de cafés diferentes, hoje você vai experimentar café caramelo. Pra isso, vamos receber o barista Guilherme Tax. Vamos lá? Bom, pra sabermos como se prepara o café caramelo, o Guilherme vai contar os ingredientes. No que vai desse café, Gui? Bom, hoje eu preparo o café caramelo, ele vai um dedo mais ou menos de calda de caramelo, vai café expresso, leite vaporizado e ao final uma pitadinha de canela. A mistura de sabores fica bem gostosa. Tá dando água na boca, não tá? Vamos ver? O barista Guilherme preparando o café caramelo aqui, no Expedito Café com Coisas. Música Música Pronto. O café está pronto. Gui, ele já vem doce ou não? Bom, o adoçar fica a critério do cliente, porque como o caramelo já é bem adocicado, não misturar tudo na hora que você mexer, ele já vai subir o açúcar. Mas tem clientes que gostam mais doce, então a preferência é do cliente. Então primeiro vou mexer. Hum, que chique, ó, vem uma raspa de chocolate junto. Olha que lindo, gente, ó. Tá dando água na sua boca aí, não tá? Corre pra cá, expedito café com coisas. Ai, que lindo. Olha que gostoso. Prontinho. Hum, e vamos lá. Vou experimentar sem açúcar, tá? Hum, não precisa açúcar mesmo. Super gostoso. O caramelo sustenta essa parte do doce mesmo. Esse é mais um dos cafés que você pode tomar aqui no Expedito Café com Coisas. Gui, vamos reforçar o horário de atendimento. Então vamos lá. De terça a sexta-feira, das nove às dezoito e trinta. E no sábado e domingo a gente funciona das quatorze horas às dezoito. Com tortas, salgados, pão de queijo, empadinhas, docinhos e presentes. Tudo que você precisar. Olha, você tá convidado a passar momentos muito agradáveis, muito aconchegantes. Aqui, Expedito Café com Coisas. Um ambiente extremamente familiar. Esperando você, seus amigos e sua família. Venha degustar. Hoje a dica é café caramelo. Saúde. Obrigada, Gui. Obrigado a vocês. Tá aí, o endereço no seu vídeo. Vem pra cá, tenho certeza que você não vai se arrepender. Vem pra cá, tenho certeza que você não vai se arrepender. Vem pra cá.